Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade a série Batalha de Heróis. Estamos aqui com dois personagens do filme Guerra Civil. Caraca minha gente, vai ser uma batalha igual dos filmes. Eu vou jogar com o Homem-Formiga e o meu primo com o Falcão. Mande um salve aí pra galerinha, Silvio. Fala aí pessoal, beleza? Essa nossa série de Batalha de Heróis é muito divertida. Então não esqueça de dar um tapão no gostei. Vem com a gente galerinha. Vamos fazer uma melhor de seis. Quem chegar em seis primeiro, ganha. Caraca lá vem ele. Toma Falcão. Toma carinha. Toma aí, Falcão. Toma aí, Falcão. Toma aí. Opa. Toma carinha. Toma. É, fiquei pequeno Toma carinha Caraca, que luta Nossa, galerinha Quer acertar em mim Toma Opa Uhul Nossa, minha gente É, consegui Um a zero pra mim Caraca, que carinha chato Tá correndo atrás de mim Opa, deixa eu subir aqui É, vou entrar aqui, gente Uhul Opa, minha nossa Ele não quer deixar eu entrar Um a um Toma carinha Toma, falcão Toma Toma É É, galerinha É, dois a um pra mim Caraca, vou conseguir passar Minha nossa Ha, ha Dois a dois Ei, quer dar uma olhada Numa tecnologia Retro da Shield É, fiquei gigante Toma carinha Toma carinha Caraca, minha gente Toma Toma Quebrei os carros Caraca, ele tá voando Atirando em mim Minha nossa Caraca Caraca, ele Nossa, ele é rápido Vê isso aqui Carinha É, fiquei pequeno Uhul Toma Toma carinha Toma carinha É Uhul Três a dois Tô ganhando Toma, falcão Caraca Caraca Três a três Que disputa Hein, gente Ha, ha O golpe Enxame de formigas Ha, ha, ha Toma Toma carinha Toma carinha Nossa, galerinha Que batalha Legal, hein Nossa, os carinhas Lutam muito Ha, igual no filme Ha, ha Toma carinha Minha Nossa Quatro a três Quatro a três Pro meu primo Toma carinha É Quatro a quatro Empatamos De novo Toma Caraca Minha Gente Cinco A Quatro Tô Ganhando Ei Quer dar uma olhada Numa tecnologia Retro da shield Toma carinha Caraca Gente Cinco Cinco Nossa Que disputa Legal, hein Toma 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 carinha É Toma Toma Uhul Venci Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ah, quero Tá Vamos de novo Toma carinha Toma carinha Isso aqui é um bônus É Galerinha Foi muito legal Essa luta, hein Ha, foi muito Rápido Também Ha, ha Ha, ha E dessa vez Eu fui o vencedor Ei Quer dar uma olhada Numa tecnologia Retro da shield Deixa eu ir aqui Deixa eu ir pegar uma nave Você está gostando do vídeo Então dá um tapão no like Mas cuidado aí Pra não quebrar o aparelho E nem a mão Ha, ha, ha Fica a dica do Caraca Games E se você ainda não é inscrito aqui no canal Inscreva-se para continuar acompanhando a série Se inscreve aí carinha Nossa Galerinha Fui pegar uma nave Peguei uma moto Bem legal, hein Olha só Vou pegar uma nave Deixa eu ver Vou pegar essa aqui Caraca, minha gente Que legal, hein Caraca, ele acertou em mim Ele está me seguindo Cadê ele, galerinha? Ha, ha Deixa eu ir por aqui Nossa, minha gente Muito legal essa nave aqui, hein Gostei Ha, ha Ah, essa aqui é a nave de Ultron Caraca, minha gente Que legal Deixa eu atrasar aqui Olha aí, galerinha Os robôzinhos de Ultron aí Olha eles atirando Que legal, hein Caraca, minha gente Caraca, minha gente Ele explodiu minha nave Toma Ele quer lutar? Toma, carinha Toma, carinha Não Pegue-me se puder Caraca, minha gente Caraca, minha gente Olha só Ele bem pequenininho Dirigindo Opa Dá licença aí, galerinha Nossa, gente Nossa, gente Olha só Uhul Ha, ha É, pulei Volte aqui Volte aqui, carinha Volte aqui, carinha Toma Caraca, gente Caraca Olha só Ha, ha Nossa, ele é muito rápido Carinha Caraca, minha gente Caraca, minha gente Caraca, minha gente Foi muito legal hein gente E dessa vez eu fui o vencedor E agora chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like, se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo